Pois é, galera, eu conheço o Jefferson, ele é um cara muito raiz, muito sincero, muito gente boa Por isso que eu chamei ele aqui no programa, quem me conhece sabe que eu não chamaria qualquer pessoa Não chamaram a pessoa, não tem nem qualquer, eu sempre chamaram a pessoa raiz E o que eu mais gosto do Jefferson é a sinceridade que ele tem E eu também possuo ser uma pessoa muito sincera, o que eu mais gosto dele é a sinceridade Jefferson, eu queria que você falasse um pouco sobre a sinceridade O que é a sinceridade para você, ou você pensa sobre sinceridade? Como você usa a sinceridade no seu dia a dia? Bom, eu acredito que a sinceridade é um dos princípios de tudo, né? E também tem aquela questão, nem todo mundo gosta Hoje em dia as pessoas estão mais acostumadas a viver com a mentira, a viver com a falsidade Aí quando aparece uma pessoa que gosta de agir com a sinceridade, se concorreta com as coisas dela E não seguiu um determinado padrão de ser sincero e, ah, eu não gosto disso Chegar e falar, aí já virou um problema para a pessoa, entendeu? E já aconteceu comigo até as pessoas afastarem pela questão de acontecer um determinado fato E eu com essa sinceridade aí, eu falava para mim, não me agradou essa forma que você agiu comigo E aí a pessoa me gostasse Aí eu te pergunto, se a amizade é difícil, se você tem uma amizade com a pessoa Acredito que se ela fosse sincero, se você falar que não está te agradando O que você deve fazer, no meu caso eu faria É procurar melhorar, né? Mas hoje em dia, como eu disse, as pessoas estão mais acostumadas com a mentira Sim Hoje, recebeu recentemente, dias atrás, não pode contar o caso como é que foi, com quem a gente foi Porque senão a pessoa vai assistir, vai tretar Mas geralmente eu passei recentemente com, tipo assim Eu fui brutalmente sincero com a pessoa E meio que essa pessoa, ela ficou surpreendida por eu ser um cara bem gente boa Não esperasse que eu fosse um cara altamente sincero, né? Aí o que é que acontece? Eu também sou um cara que eu sou altamente sincero E devido às convivências da gente, ao sofrendo da gente no dia a dia Até com uma questão de defesa que tende a melhorar E onde a gente passa por ser sincero A gente acaba sendo uma contradição para as pessoas Porque o que é que as pessoas querem? Elas querem continuar naquele mimimi, naquele ritmo delas E querem que a gente segue Sempre tem que topar com alguém que não vai seguir aquilo Alguém que seja a raiz E ela vai se surpreender É claro que tem as novidades, né? A gente não tem que usar a sinceridade como um egocentrico Para satisfazer o seu ego e querer tirar a vantagem daquilo E ofender as pessoas, diminuir Claro que tudo tem o seu limite Mas eu acredito em que você agir da maneira correta E da maneira que te faz bem Sem que não ir ninguém Entendeu? Sim E é o certo E a sinceridade é a solução para várias coisas, né? Tchau, 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 tchau